Estamos aqui com o atleta feijão da equipe da Quixaveira, que é o segundo ano consecutivo, mas uma vez eliminado não foi. Cada jogo é uma história. Não pode sempre esperar registrado positivo, tudo pode acontecer. Jogamos melhor, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol para tentar um gol na provocação. Eles foram o melhor no jogo geral, porque fizeram o gol e ganha quem faz gol. Negócio ali apenas saltando, vamos dizer assim, 5 segundos com uma falta aberta em você, um pouquinho, quase balança a rede ali. Infelizmente não aconteceu, não é verdade? É verdade. Ali foi um momento que eu fui com dois sentidos. Eu pensei primeiro em colocar, depois mudei de ideia, fui tentar bater forte e acabei errando.